tá gravando aqui ó ó meu velho aqui ó tá vendo que bonito ó é a flor mais linda da amazônia o maracujázinho do mato deu aqui ó eu gostei o camisa aqui aí ó aí ele aqui ó aí é o maracujázinho aqui ó tá pequenininha ainda mas ele vai ficar grande claro ele fica maiorzinho né maracujázinho aí ó tá cheio de flor aqui o maracujázinho já tá aí maracujá grande aqui ó ó ó tem maracujázinho grande já tá vendo cheio de flor rapaz aqui que foi plantado em 90 é 2006 2005 né velho tem uns 10 anos para esperar eu tô como é que tá o tronco dele já ó subiu aqui ó eu puxei ele para lá ó olha tá subindo para lá sabe para cá de que a porquê que eu coloquei para lá que os macacos o a maritaca porque cheio cheio de maritaca para comer maracujázinho do maracujázinho né e ela é docinha para nem gostei o outro aí tá gostoso ali ó o bolão para cima